Nos primeiros seis meses desse ano, o Brasil registrou o maior número na história de doadores efetivos de órgãos. O país tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo, segundo o Ministério da Saúde. O Brasil teve o melhor primeiro semestre da história no número de doadores efetivos de órgãos, tanto em números absolutos quanto na taxa por milhão de população. Os dados oficiais do Ministério da Saúde demonstram que entre janeiro e junho deste ano, mais de 4.600 potenciais doadores foram notificados, resultando em cerca de 1.300 doadores efetivos de órgãos. As doações permitiram mais de 12 mil cirurgias e o aumento de transplante de órgãos mais complexos, como pulmão, coração e medula óssea. Com a ampliação do acesso, o número de pessoas aguardando por um transplante caiu 36% nos últimos quatro anos. Sem doador não tem transplante. Alguém vai ter que doar, seja em vida ou seja numa condição, como a gente já falou, que é de morte encefálica. Por isso que todo ano no Brasil se lança uma campanha de doação de órgãos. Hoje em dia o senso comum é de que a gente deve conscientizar os nossos familiares. Se eu quero ser doador de órgãos, na eventualidade eu ter um diagnóstico de morte encefálica, eu devo falar com meus familiares, devo avisá-los, porque no momento da autorização dessa doação, quem vai decidir são os familiares. Nos últimos dez anos, o número de transplantes realizados no Brasil cresceu mais de 60%, passando de cerca de 15 mil procedimentos em 2004 para mais de 23 mil em 2014. São Paulo se destaca como o maior centro de transplantes do país, seguido por Minas Gerais e Paraná. No ano passado, o governo investiu mais de um bilhão de reais no Sistema Único de Saúde para que o programa brasileiro de transplantes fosse ampliado. O Brasil tem hoje o maior sistema público de transplantes do mundo, em que 95% dos procedimentos são realizados com recursos públicos. Além das cirurgias, o Sistema Único de Saúde oferece aos pacientes exames preparatórios, acompanhamento e medicamentos pós-transplante. Érica Couto não enxergava praticamente nada com o olho esquerdo e vivia tropeçando em quase tudo. A pedagoga fez um transplante de córnea em 2013 e já recuperou 70% da visão. O pós-operatório foi tranquilo, porque o meu esposo me ajudou muito. Me deu muito apoio à família e eu fiquei muito tranquila. Cumpri o meu pós-operatório com tranquilidade e por isso eu tive tanto sucesso.